e olha só que bacana isso aqui ó que o meu irmão fez é isso aqui iniciando aqui ó esse sistema de aquaponia hortaliça com criação de alevinas de peixe olha o tamanho dos peixinhos já com 30 dias né eu vou mostrar para vocês aqui há 30 dias de desenvolvimento desses peixes e dessas hortaliças olha só que engenharia que ele meu irmão fez aí que eu achei assim fantástico bacana demais espero que vocês curtam né é depois ele vai fazer um nós vamos gravar um vídeo bem detalhado assim para você ver como é que faz né quem sabe você quer fazer na sua casa também para criar peixe e e também plantar hortaliça né eu achei muito bacana esse sistema aqui a hortaliça está novinha é mas daqui a 30 dias eu volto a mostrar para vocês aqui para vocês verem como é que elas estão aqui com certeza vai dar a ser bacana né porque as fezes do peixe é que vai servir de adubo aí para essas hortaliças está novinha foi plantada agora mas daqui a 30 dias com certeza vai estar bem bacana vai estar bem bonitinha com a hortaliça então é isso aí olha só ele se alimentando coisa mais bacana né botando a ração aí fantástica então espero que vocês tenham gostado é daí da engenhoca do meu irmão caçudo tchau tchau Obrigado.